O governo de Rondônia planeja arrecadar 290 milhões de impostos de propriedade de veículos automotores neste ano de 2019, segundo informações, com parcelamento de débito e ainda com desconto de 10% para os contribuintes que recolherem antecipadamente, conforme tabela divulgada pela Secretaria de Finanças ACFIN. Segundo informações da Auditoria Fiscal em Rolim de Moura, todo o processo continua muito simples, bastando para tanto que o interessado atente para as informações e prazos da tabela de pagamento com descontos acessando o portal da ACFIN, que tem detalhadas todas as informações sobre o imposto e as vantagens do pagamento antecipado. Os contribuintes com IPVA atrasado devem quitar esses débitos antes da virada do ano, pois, a partir de janeiro, a unidade padrão fiscal indexador que corrige as taxas cobradas vai sofrer um reajuste da ordem de 8%, que pode representar um peso considerável para o contribuinte que tem dívidas atrasadas com o fisco. Eis que este mesmo indexador recai também sobre os débitos relativos ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. As regras de cobrança, desconto e pagamento do IPVA continuam as mesmas. É que o contribuinte deve se orientar pela tabela de pagamento divulgada pela Secretaria para receber o incentivo pelo pagamento antecipado, que prevê descontos e outros benefícios com parcelamento de débito.